Música 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 In a couple of years we will build their own street Da 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 In a couple of years and it is their law Of Desmond and Molly Jones Happy Ever After in the Marketplace Bonnie is the singer in the band Da 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 Ah, la, 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 Jozon In a couple of years we will hold their hones Se honra-ta, na, 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 da, 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 da In a couple of years we will think, say right on Of test running Molly Jones Happy Ever After in the market place Molly's a singer and a man Teste, bem-vindo, bonnie, lugs a fritzy face Benefes, e's the singers with the band Oh, da, dee, oh, da, da, life goes on Oh, la, 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 life goes on Oh, da, dee, oh, da, life goes on Oh, la, 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 life goes on Anything else, yes, yes Say, oh, da, dee, la, da Hey, hey, I'm exhausted Superb We got Oh, la, 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 la Só que me traigas Uma menina de caridade Oye, eu quero flores Eu quero estar mais Eu quero estar mais Eu quero estar de caridade Oye, eu quero estar comendo Quero ver me traigas Uma menina de caridade Eu quero flores Eu quero estar de caridade O que quero estar de caridade Oye, eu quero estar comendo Quero ver me traigas Uma menina de caridade Eu quero flores Eu quero estar de caridade O que quero estar de caridade O que Pastor Entre-me e Chive Um Agora E para Bras Que bom generally Eu quero estar E eu quero estar Eu quero estar E eu quero estar Eu quero estar Eu quero estar Eu quero estar ordinada A CIDADE NO BRASIL É isso aí, brinqueza É que isso, brinqueza É que é um clássico É um clássico Um clássico . 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